Existem coisas naturais que podem impedir, por exemplo, geralmente quando tá de noite, acabou o último programa, não sei o que, tô cansadão, eu tô sentindo sono, daí eu chego em casa, tô mais com sono, que porra é essa? Você ficou alerta no trânsito? Porque eu moro literalmente há 3 minutos aqui, tá ligado? Então eu não sei o que que é. Meu, chega em casa e deixa tudo numa penumbra, já deixa tudo mais escuro, não liga a luz branca, nada, só liga um abajur lá no canto assim, não faz nada que te agite. No meu caso tem também o lance de porra. Seu WhatsApp deve ficar fodido depois que você sai daqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sai daqui com vontade de ir pro computador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você deita, quando você deita pra dormir, teus pensamentos aceleram ou diminuem? Depende, assim, eu racionalmente forço a onda pra relaxar e desacelerar tudo. Então assim, por exemplo, às vezes eu tô deitado assim, aí eu começo a pensar, pô caralho, não tô dormindo. Aí quando eu vou ver, quando eu vou ver, aqui não tá relaxado. Aí eu, pô, tá, vou relaxar. Se você deixar, você abre. Se você soltar, você abre. É. Você tá tendo que forçar pra ficar fechado. Aí eu, pô, não, vou relaxar, vou ficar namorado aqui. Aí lá pela terceira vez, aí eu apago. Isso, mas assim, isso é outra coisa esquisita. Porque assim, eu garanto pra você que se você me der 5 minutos e silêncio, eu abaixo a cabeça aqui e durmo. Agora, na hora de dormir, às vezes é um problema. Na hora de dormir, que eu sei que é hora de dormir, entendeu? O seu ciclo talvez esteja meio errado. Não, tá super errado. Meio errado. E olha que louco, essa adenosina que acumula, se você passar certinho pelas fases do sono, quando você passar por uma fase que a gente chama de sono profundo, essa adenosina é lavada no seu cérebro. Ela é retirada do seu cérebro. Se você não tem o ciclo ideal do sono, cara, você já acorda com o acúmulo de adenosina e o seu dia já começa cansado. Talvez seja o que acontece com você. Aí você passa o dia inteiro sonolento e de noite dá um pico de alívio. É, isso aí. Caralho, agora tu descreveu. É isso aí que rola. Isso. Isso. Porque você provavelmente tá dormindo mal. É. E olha só que interessante que isso que eu tava falando pra você. Algumas pessoas, quando elas vão dormir, aumenta a DMN. Começa um monte de ruído no cérebro. As pessoas não conseguem dormir por causa desse volume de atividade no cérebro quando elas estão ali deitadas. E daí, onde é que essa atividade vai? Se a amígdala tá com tônus maior, ela vai visitar os problemas do cara. E daí, quando ela visita os problemas do cara, o cara faz assim. Aí a sua adrenalina sobe, seu cortisol sobe, sua melatonina desce e você entra no estado de alerta. Isso. Aí você não dorme. É foda, meu. Que provavelmente deve acontecer bastante com você, né? Porque isso acontece geralmente quando a gente tem problema. Ou excesso de problema ou excesso de estimulação. Entendi, entendi. Você tem que mudar pra Floripa, vai fazer o podcast lá. Floripa. Floripa. 14 horas da tarde começa. O fermento gostou da ideia. Vai copiar. 14 horas da tarde começa. 17 horas tá tudo liberado. Eu acho que eu faço só o flow que ainda era. Deus me ajude. Mas é assim, cara. Quando você vai tratar um paciente na clínica, até dica aí pros terapeutas que estão assistindo. Primeira coisa que você tem que resolver do cara é o sono, velho. Porque se você não resolve o sono, é você tentar andar com um carro sem os pneus. Não vai dar certo, cara. Sono aumenta a ansiedade. Sono aumenta a tristeza. Sono aumenta a impulsividade. Sono aumenta o comportamento compulsivo. Primeira intervenção é sono. Isso é uma coisa interessante que ele tá falando, cara. Porque a ideia de psicoterapia sempre foi uma ideia de cura pela fala, né? E que é importante. Porque a gente ajuda as pessoas a organizar, digamos assim, essa rede interna, né? De processamento de informação, né? Mas, cara, eu costumo dizer que se a estrutura metabólica não tá organizada, aí você até pode mudar o sistema de crenças das pessoas, a forma como ela percebe as coisas. Mas ainda assim, cara, você vai ter todo esse problema estrutural de sono, de falta de atividade física, de acumulo de adenosina, de aumento de cortisol. Que são coisas que, por mais que a pessoa, às vezes, entenda ou compreenda o que tá acontecendo com ela, como aconteceu com você, ou mesmo que ela consiga lidar melhor com algumas experiências que pra ela eram difíceis, esses padrões metabólicos vão sabotar o tratamento. Então, bom, nessa linha de pensamento, dormir de pouquinho em pouquinho parece uma má ideia. É, horrível. Porque os ciclos de sono, eles têm um período. Você passa por seis, sete ciclos de sono que duram em torno de quarenta minutos, uma hora, uma hora e pouco, certo? Então... Esse número não é um número aleatório, é um número... Não, tem gráficos que a gente consegue mostrar bem direitinho essas fases do sono, medindo a atividade cerebral para eletroencefalograma, né? Você vai vendo uma mudança no traçado do eletroencefalograma, né? No começo do sono, você tem uma regularização da atividade dos neurônios, que vai fazendo com que esse traçado, que seria um traçado chiadinho, assim, comece a ter uma amplitude maior, que é o que a gente chama de alfa, sabe? Eu entrei em alfa, né? E a partir disso, você vai modulando essas ondas e cada fase do sono é composta por um conjunto de ondas específicas. Essa alfa aí está ligada aos sonhos, não tá? Não, essa alfa é aquele momento que você está de olhos fechados, quase dormindo... Ah, é bem no começo. É bem no começo. Tá. Isso. Tá. Tchau.